Martirizem-me, pelo cor desdia. Deixa comigo, cara. Me assustou, cara. Por um instante achei que deixaria o desgraçado viver. Aqui! Valeu, Sexto! Aqui! Valeu, Sexto! A CIDADE NO BRASIL Após o meu assassinato, cortes dias, sabem o que fazer. Minha morte brilhará sobre a escuridão brutal. Minha morte brilhará sobre a escuridão brutal. Minha morte brilhará sobre a escuridão brutal. Vocês falam comigo? Amém. 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 Amém.